Um cadastro pretende reunir todos os empreendimentos econômicos solidários em atividade no país. A ideia é ajudar o governo a elaborar políticas públicas para o setor. A gente volta a falar com a repórter Isabela Azevedo, que tem os detalhes. Isabela. Olá, Renata. Quase 20 mil empreendimentos solidários já estão inseridos no cadastro. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Valmour Skilket, do Ministério do Trabalho e Emprego. Diretor, como é que funciona esse cadastro e que são esses empreendimentos solidários? Boa noite. Boa noite. Os empreendimentos econômicos solidários, uma forma de organização própria é chamada economia solidária. A economia solidária é uma forma de organização econômica fundamentada em princípios não capitalistas, em princípios da solidariedade, da cooperação, da organização coletiva, da autogestão. No Brasil, essas formas de organização se proliferaram muito a partir da década de 80 e criaram um grande movimento nacional procurando promover um processo de desenvolvimento mais igualitário, mais sustentável. Geralmente, o que são cooperativas? Troca de mercadorias? Como é que funciona? Há várias formas de organização. Organizações cooperativas, associações, clubes de troca, moedas sociais, bancos comunitários. A economia solidária é uma forma de organização de todas as atividades econômicas, produtivas, de comercialização, financeiras também. E como é que funciona o cadastro? Como é que funciona para acessar as políticas públicas? Com a criação da Secretaria Nacional da Economia Solidária, o governo federal tem incorporado a agenda da economia solidária na pauta das políticas públicas. Ainda falta um marco regulatório adequado para que a gente possa ter políticas mais dirigidas aos empreendimentos econômicos solidários e a promoção dessa forma de desenvolvimento. Temos o Conselho Nacional da Economia Solidária, que tem contribuído muito com esse debate da proposição de políticas públicas. Nesse contexto, no ano passado, foi aprovado a criação de um cadastro nacional de empreendimentos para que a gente tenha uma informação mais ágil, mais rápida, mais adequada para que o governo federal, os governos estaduais e municipais possam promover políticas adequadas e mais voltadas às exigências desse tipo de organização econômica. Saber quem são, quantos são, como atuam esses empreendimentos, não é isso? E como é que faz para participar desse cadastro? Estamos ainda no processo de implementação, vai ser por meio eletrônico. Os empreendimentos, as organizações que atuam com a economia solidária vão acessar o sistema, vão incluir as informações, a economia solidária, ela pauta as políticas pelos princípios participativos, portanto, nós vamos ter uma metodologia participativa da sociedade se envolvendo para que possamos ter uma definição pública, transparente e clara, a partir dos princípios que são adotados para o cadastro. E a partir desse processo de análise das informações, o empreendimento cadastrado vai ficar à disposição dos órgãos governamentais para que os órgãos possam destinar políticas específicas para esse tipo de organização. Se eu puder dar um exemplo prático de como esses empreendimentos solidários podem promover o avanço da economia local? Nós temos muitos exemplos, desde empresas recuperadas pelos trabalhadores, empresas falidas que os trabalhadores ocuparem por meio da autogestão, tem promovido o desenvolvimento e a manutenção das atividades, do emprego. Nós temos os assentamentos, assentamentos de reforma agrária, da agricultura familiar, os catadores de materiais recicláveis que se organizam em associações e cooperativas, os bancos comunitários, os fundos rotativos, as cooperativas de crédito. A economia solidária tem, ela está intimamente vinculada à dinâmica econômica de uma comunidade onde as pessoas optam por formas de organização concentradas a partir da ideia de que o trabalho coletivo, a ajuda mútua, a solidariedade, cria melhores condições para o desenvolvimento da condição humana, pessoal e das condições da própria comunidade na qual elas vivem. Perfeito, diretor. Muito obrigada pelas explicações. Voltamos aos estúdios. Voltamos aos estúdios.